Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na compra Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma apagada na escuridão Nas carras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Caso de Death Lábado Jesus neo Conheciente Sua